Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje trazendo o passo a passo desse fofucho aqui, né? Pra curtir o carnaval, o verão, mas aí é uma ótima opção aí pra vocês, tá? Oferecer pros seus clientes. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Siga lá o meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaça, assim, vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra montar esse laço, eu tô utilizando aqui, ó, dois pedaços de fita com 43 centímetros, tá? Essa fita número 9 é de 38 milímetros. Eu tô usando esse laranja neon poá e o laranja neon liso, tá? Essa fita laranja neon lançamento, né? Você vai encontrar ela lá na aplique com fitas na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato pra vocês, tá bom? Todo o material que eu vou usar aqui, você vai encontrar lá. Vou usar aqui pérola de 6 milímetros, branca. Fio, conheci também como rabo de rato, fio de cetim. Ó, desse fio aqui eu vou usar um pedaço com 24 centímetros e um pedaço com 18. Com 18 centímetros, tá? Esse fio aqui tem 1 milímetro, tá bom? Mas vocês podem estar usando de dois também, não tem problema. Pra fazer o detalhe aqui no cordão, no fio, eu vou usar pompom e vou usar também essa florzinha aqui na cor neon, tá? Essa florzinha prensada. Então, bora lá. Aqui, ó, você vai juntar as duas fitas e vai juntar aqui as pontinhas e marcar o meio, tá? Marcou o meio, você vai fazer isso aqui, ó. Vai trazer essa pontinha pra cá. Prende aqui com o biquinho de pato. E traga essa pontinha pra cá, na marcação do alfinete, tá? Ó, feito isso aqui. Tá ficando assim. Agora, você vai pegar as duas partes aqui. E vai fazer isso, ó. O pato tá fugindo aqui. Ó, vai unir elas aqui, tá? Unir aqui direitinho, vai passar um pouquinho o excesso aqui, que a fita de dentro, ela sempre passa um pouco, tá bom? Arrumou direitinho, você vai selar aqui tudo junto, tá? Você pode selar no isqueiro ou na maquininha. Ó, selou aqui, tá? A gente vai pegar essa marcação aqui, que a gente selou, e une assim, ó, com o alfinete, tá bom? Então, uniu aqui, alinhou aqui direitinho, você pega a linha com a agulha, e a gente vai dar um pontinho aqui, ó. Um pontinho bem no centro, tá? Subiu, desceu, desce de novo. Já pode tirar aqui o alfinete, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai fechar aqui o laço, ó. E a gente vai arrumando aqui, pra que fique tudo certinho, tá? A mesma parte que você deixar pra esse lado, você deixa pro lado de lá. Aí, você vai arrumando aqui, arrumou. Ó, arrumou aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Pouquinho da fita pra dentro, ó. Pra na hora que você alinhava o laço, ele não abrir demais. Aí, você prende aqui com o biquinho de pato, tá? Faz isso dos dois lados. Então, ficando assim, tá? Você vai pegar agora o pedaço com os dezoito centímetros, vai selar todas as pontinhas e vai juntar pontinho com pontinho e marca o meio, tá? Agora, você pega a ponta de cá e traz até o meio, passando um pouco. Pega a outra pontinha e traga até o meio, passando um pouco. Assim, ó. Agora, a gente vai ajustar aqui, ó. Tá? Deixa ele bem centralizadinho aqui, tá bom? Então, agora, é só alinhavar seis pontinhos, tá? Vai ser um ponto pro lado de fora, quatro aqui no meio e o último aqui, tá bom? Nessa do meio, você tem que ter atenção pra poder pegar todas as fitas, tá? Então, aqui agora, ó, é só você vir e puxar esse franzinho, tá? Ó. Puxou aqui, dá duas voltinhas com a linha, dá uma arrumada aqui no laço e aí se finaliza com o pontinho embaixo, tá? Aí, aqui agora, a gente vai pegar os dois fiozinhos aqui, ó. Junta a pontinha de cada um pra você encontrar o meio, tá? Juntou aqui, você vem, passa uma colinha quente aqui, ó, no centro e coloca aqui o fiozinho, tá? Pra gente poder começar a decorar. Ó, fez isso aqui, você vai pegar agora o biquinho de pato. Eu tô usando o bico de pato aqui de cinco centímetros e meio. Tá? Você vai fixar aqui o biquinho, ó, cola aqui o biquinho. E aí, você finaliza aqui, ó, com a fitinha número dois ou a fitinha da sua preferência, tá? Ó. Ou também, você pode fazer aqui, é tirar um pedacinho da fita pro alto. Eu tirei aqui aproximadamente quase nove centímetros. E aí, você vem e faz isso aqui, ó. Um zigue-zague, tipo um Z aqui, ó, tá vendo? De um lado. Fez isso aqui, você vem, dá aquela seladinha. Vai ficar assim. Agora, aí, você pega essa parte de cá e faz isso, ó. O Z é o contrário, tá? Essa parte que ficou pra cima, essa aqui já fica pra baixo. Pra ele fazer esse efeito aqui. Aí, a gente dá aquela coisadinha aqui. E aí, você cola aqui uma partinha no bico de pato e vai ficar assim, ó. Aí, você tira o excesso que que passar, tá? Ó. Fica bem legal também, tá bom? Então, gente, se você pegar as pérolas, as florzinhas, acabei fazendo aqui, ó. E o vídeo não gravou, tá? Mas não tem problema. Eu pego aqui a parte, a pontinha maior e coloco duas pérolas, tá? No fio. E aí, eu colo uma florzinha, tá? Mas a decoração aqui vai ficar ao gosto de cada um, tá? Então, eu vou tentar deixar essa florzinha aqui, ó, na mesma altura que eu deixei a de cá do outro fio, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco uma florzinha aqui do lado avesso e venho com a outra aqui e colo por cima, tá? Vai ser florzinha dupla, tá bom? Então, coloquei aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui mais quatro pérolas, tá? Coloco aqui mais quatro. Como eu disse, a decoração aqui vai ficar ao gosto de cada um, tá? A forma que você quer decorar o seu fiozinho, tá bom? Pra facilitar aqui a passada do fio na pérola, você dá uma seladinha aqui com isqueiro que fica melhor, tá? Coloquei aqui, ó, mais quatro pérolas. Agora, eu venho com o pompom aqui e finalizo uma das partes, tá? Então, eu vou decorar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu acabei de finalizar aqui, ó. Olha como é que ficou o resultado. Coloquei também duas florzinhas aqui. Nessas aqui, eu já coloquei a meia pérola, tá? Então, aqui o fio, vocês podem fazer o tamanho que vocês preferirem. Vocês podem fazer com mais, com quatro. Aqui tem quatro fiozinhos, vocês podem fazer com seis. Vocês podem fazer um pouquinho menor, um pouco maior. Fica o gosto de cada um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse laço, ele fica aproximadamente aqui com... 10,5 cm, aproximadamente, tá? Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!